Vai, vem, nem sei quem tu é Mas eu me lembro da boca Que fala demais, que beija tão bem Voendo as unhas pra essa semana passar Correr, voar Pra que a noite apareça e me traga você Apague o que eu sei Sobre a tristeza no amor Olha pra mim, olha pra mim Para de cera Porque eu te quero mesmo assim Mesmo que você não queira Chega em mim Antes que eu diga que chega Antes que a noite chegue ao fim Mesmo que a gente não queira Bem capaz que eu vou cair Nessa armadilha de novo Eu visitei meu guru Fiz mapa astral Paguei macumba pro senhor me ajudar A não sofrer Com você do lado É tão confuso E é tão bom de se viver Olha pra mim E diz que é besteira Que nossa história não tem fim Mesmo que a noite chegue ao fim Mesmo que a gente não queira Mesmo que a gente não queira Antes que eu diga que chega Antes que a noite chegue ao fim Mesmo que a gente não queira 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 Obrigado.